A gente exibe agora a segunda parte da entrevista com os jovens sanfoneiros. Olha só. Vocês já fazem apresentações? Como é que tem sido essa relação com o público? Nesse período de junino, acho que é o período que mais vocês fazem apresentações, né? Shows? Sim, nesse período de junino agora, a agenda é lotada, mas já faço sim show desde os nove anos, se apresentando em vários lugares, principalmente no São João. Maravilha. Já subiram no palco mais no São João do Mundo? Já, já subi. Subi com o meu padrinho musical, agora, dia primeiro, Bilito Campinas, eu vim cá tocar com ele. Ah, maravilha. E como é que tem sido esse contato com o público, né, Pedrinho? Rapaz... Troca boa, né? Energia boa. Não tem coisa melhor não, viu? A pessoa cantar uma música, ver o público aplaudindo, porque hoje eu vi até uma... Ontem, não, sábado, eu vi até os Gonzagas falando Nordestino é igual ao Vaca, vive de palma, né? Quando é artista. Então, se tem uma coisa boa, é sentir esse calor ali do público, aquela energia, a galera gritando, é uma coisa muito legal, muito bacana. Vocês pretendem seguir profissionalmente nesse ramo, assim, estudar, compor, vocês já têm canções autorais, né, vocês? Sim, já, eu já tenho mais de duas músicas, já, não gravadas, mas que a gente ainda vai gravar, e pretendo, sim, continuar na carreira e fazer o que eu gosto. Quer tocar essa fone e cantar? E você, Pedrinho? Já, já tenho, sim, músicas autorais, escritas eu ainda tenho, eu tenho algumas que tá sendo um projeto que futuramente vai ser lançado, mas publicada já no YouTube, eu tenho o Vaquira aprovado, que já foi gravada, e já tá lá disponível pra quem quiser ouvir. E pretendo, sim, continuar como sanfoneiro, é uma coisa que começou como uma coisa de criança, mas que se tornou uma paixão enorme, sabe, pra mim, e não pretendo deixar, não, porque o nosso forró é uma coisa que nunca deve ser esquecida, deve sempre ser lembrada. Então, vocês me disseram que tem canções autorais, já escrevem, pode tocar um pouquinho pra gente, que canção é essa que você vai cantar? Ah, que eu vou tocar agora é Pobre Coração, compulação minha e do meu pai, Richard. Maravilha, vamos ouvir. Maravilha. Pedrinho, apresenta sua canção pra gente. Rapaz, a minha é Vaquira aprovado, foi uma composição minha, foi uma coisa, assim, muito, muito de surpresa pra mim, eu vinha viajando, e do nada aquela música veio. Aí na hora eu até pensei assim, rapaz, eu devo estar lembrando a música de alguém, e tô pensando que é minha, só que aí pesquisei, e não, aí comecei a escrever a música ali no carro, viajando, e surgiu Vaquira aprovado. Vou ouvir. Eu sou Vaqueiro aprovado, testado em abatação, só derrubo, pois na faixa, para ser o campeão, cajando, pelo Brasil, sem vaquejado, eu tô lá, passo o dia na pista e a noite vou descansar. Gosto da vida de gado, de derrubo, a boi na faixa, eu sou Vaqueiro aprovado. Gosto da vida de gado, de uma mulher bonita, e de voo só azogado. Como é que vocês se sentem sendo aí as novas promessas, os novos jovens talentos safoneiros aqui da cidade? Da Paraíba, né? Assim, eu me sinto muito feliz, né, sabendo que a gente tá continuando com a nossa cultura, e levando essa cultura, continuando, né? Essa tradição, né? Pra não deixar essa tradição morrer. Maravilha. Como o Raí disse, é um papel muito importante, hoje em dia, porque o forró, muita gente não acredita, mas eu sei que é uma coisa que nunca vai nos deixar. Porque o forró sempre tá vivo. Luiz Muzaga tem músicas de 40 anos que são lembradas todos os dias no São João do Parque do Corpo, e de artistas de todos os segmentos. Então, eu me sinto com uma obrigação muito importante, como jovem, e minha área é só forró raiz, e eu me sinto com uma obrigação e uma felicidade de saber que eu tô podendo levar essa minha cultura adiante e que nunca vai morrer, se depender de pessoas como eu, o Raí, e diversos outros que a gente conhece e que estão nesse mesmo meio. Maravilha. E quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês? Tem rede social, tem site, tem canal no YouTube? Divulga pra gente, Raí. Tem sim, pra quem quiser conhecer mais, tem Instagram, Facebook, YouTube e outras redes sociais. Pode pesquisar, Raí e Bezerra Oficial. Maravilha. E as suas? Também tem Instagram, tem TikTok, Facebook, YouTube, todas elas, Pedrinho e Sanfoneiro. Pesquisando, com certeza vai ter uma foto minha com esse chapéu. Maravilha. Pra encerrar esse bate-papo, vamos terminar com música? Mais música? Música Música Música